Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal hoje vamos aí para mais um vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês uma dica bacana, bem simples caso você tenha aí uma panela antiga que você gosta muito e essa panela furou nós vamos mostrar para vocês como consertar essa panela lembrando, essa dica não é válida para a panela de pressão panela de pressão não pode fazer esse trabalho, só em panelas comuns pois então minha gente, como eu falei, esse trabalho que eu vou fazer aqui não pode ser feito em panela de pressão, só em panela simples aqui nós temos uma panela de cuscuz, essa panela minha esposa gosta muito aí às vezes a pessoa pode falar assim, Zé, compensa mais comprar uma panela sim, a gente comprou outra, compramos outra, mas a minha esposa gosta muito dessa antiguinha aqui aqui a gente põe o cuscuz e a vantagem que ela é bem ampla, a gente pode mexer porque o cuscuz ele fecha esses furinhos aqui, no que você mexe você abre esses furinhos e o ar da água que ferve aqui dentro, ela vai ultrapassar aqui para a massa de milho mais fácil e vai ter um cozimento melhor bom gente, essa aqui é nova, mas eu quero falar dessa aqui essa aqui é bem antiguinha, essa aqui deve ter uns 6, 7 anos que eu comprei está até um pouco amassadinha e com o tempo ela veio aqui ocasionar um furinho aqui é pequenininho, deixa eu procurar aqui mas dá vazamento aqui, o furinho está aqui, certinho o furinho aqui deu um pequeno vazamento se a gente perfurar aqui, nós vamos ver que vai sair do outro lado então é uma perfuração bem pequenininha então eu vou furar aqui mais um pouquinho para poder, eu vou fazer sabe o que? eu vou pôr uma massinha aqui e essa massinha, ela vai ficar desse lado e um pouquinho do outro e ela vai ficar travada, como se fosse um arrebite então vai fazer legal aqui então eu vou lixar aqui bonitinho para arrumar porque eu furei um pouco mais e para tirar aqui essa sujeirinha aqui então a gente vai amassar aqui com o martelo para ficar bem legal para não ficar resíduo nem de um lado nem do outro mas essa perfuraçãozinha aqui vai ajudar nós vamos usar aqui o famoso durepox lembrando gente, não estou ganhando lembrando, não estou ganhando nada para mostrar o produto é porque se eu não mostrar o produto como é que vocês vão arrumar aí né então aqui eu vou pegar e eu vou cortar aqui partes iguais é pouquinha coisa então eu vou cortar aqui dois pedacinhos bem pequenininhos para não não pode ser muito para não estragar tem que ser duas partes igual aqui duas você vai pegar e vai fazer dois pedacinhos fez duas bolinhas aqui aí você vem aqui e corta a outra aqui olha como é simples isso aqui é dica simples você vai salvar um objeto que você gosta muito ó, dois pedacinhos igual aqui ó igualzinho no tamanho só aqui ó então você vai pegar e simplesmente você vai amassar bem eu creio que todo mundo tem conhecimento desse produto aqui ele é um produto muito usado né aqui aqui nunca falta na minha casa fazer reparos aqui ó só olha que legal aqui então você vai vai deixar essa massinha aqui é uma branca e uma esverdeada ele vai ficar cinza gente um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal vocês que vêm do canal José Maria Lima muito obrigado a todos vocês que estão por aqui e esse aqui é meu segundo canal vamos aí andando devagarinho mas vamos que vamos né pronto amassei aqui ó lembrando essa massinha não pode estar vencida né tem que estar legal aí a gente vai pegar aqui ó um pedacinho pequenininho aqui e a gente vai fazer assim ó a gente vai imprensar aqui ó imprensar bem não precisa ser muita coisa não senão fica fica feio né mas aí nós vamos imprensar bem aqui e ela conseguiu sair do outro lado aqui ó ela saiu um pouquinho aqui do outro lado não sei se vocês estão vendo daí a gente aí aqui eu vou pegar outro pedacinho aqui pequenininho e vou pôr aqui também vou segurar aqui ó segurar certinho aqui e vou pôr outro por aqui ó e vou imprensar ela vai fazer uma conexão aqui certinho aqui ó isso é bom quando tem alguém filmando que a pessoa focaliza direitinho mas quando é filmando sozinho a gente que filma sozinho a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer vídeo mas a gente consegue então aqui ó tá feito legalzinho aqui é só isso pra secar aí no que eu apertei lá ó ela dá um um buchinho aqui ó aí vou ó prontinho ó aqui pode ficar tranquilo que vai ficar legal se você molhar o dedo com água e alisar fica bem lisinho bacana mesmo deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que fica aí ó olha que legal então eu trouxe aqui um pouquinho de água ó então eu vou fazer assim ó com a água eu vou fazer isso aqui ó depois eu passo um paninho ó olha que legal então bacana aí olha ó ficou perfeito ó lógico vai ficar uma uma manchinha né aqui por dentro eu faço do mesmo jeito ó isso aqui depois que secar não vai transferir sabor pra água viu isso aqui é um produto legal ó bacana aí ó aqui é só limpar bonitinho com um pano eu tô eu tô eu tô sem um paninho aqui agora mas é isso aqui ó então gente mais um vídeo legal então a panelinha tá um pouco antiga mas minha esposa gosta dela e é isso aí feito o conserto aí ó hoje então meus amigos é uma dica bem simples mas ajuda muito se a gente tem uma uma panela que a gente gosta muito e não quer jogar fora mesmo com tá 40 reais mais ou menos uma panelinha dessa aqui em São Paulo porém gente às vezes você tem uma peça de estimação que você gosta muito é de longo prazo às vezes tem um assim um como é que diz um valor sentimental às vezes você ganhou um presente de alguém não quer jogar fora quer continuar com ela ou então é uma uma peça que você ganhou de casamento muito antiga ganhou de um parente de um amigo e quer preservar mesmo que você não use ela constantemente mas você vai ter ali na sua no seu armário uma lembrança e não vai jogar fora às vezes compensa mais comprar uma nova mas às vezes compensa mais manter um presente que um presente que é aí que tem um valor sentimental então um abração até o próximo vídeo e vamos que vamos minha gente fui tchau e não esquece de deixar o seu like gente fui tchau